E lá vem o trem chegando, hoje é dia 8 de agosto e nós estamos a caminho de Paris. Esta é a estação central de Amsterdã, agora são 3h15 e nós estamos a caminho. Bom, a programação de hoje. Amsterdã durante a manhã, compramos algumas roupinhas, né? Fizemos uma economia gigante, agora estamos indo para Paris, chegamos em Paris 6h30. E depois iremos fazer compras já na Cidade de Luz. Beijo pessoal! Beijo pessoal! Até Paris! Até Paris!